Sabe o que é engraçado também, pessoal? Às vezes você escuta isso de ter o objetivo claro e meta claro, algumas pessoas vão correndo para o quadro dos sonhos e colocam lá aquele objetivo milionário que ela quer ter, vai colocar uma foto ou uma frase colada na porta do banheiro, enfim, isso daí é um terço do que precisa ser feito. A grande questão é que você precisa entender que se o seu objetivo é 100 mil reais, se você não tem 10 mil reais na sua conta ainda, muda o objetivo. Se o seu objetivo é 1 milhão de reais, se você ainda não tem 100 mil na sua conta, muda o objetivo. Você precisa começar a colocar metas plausíveis e alcançáveis para quando você alcançar essas metas, você consiga sentir extrema gratidão por ter alcançado aquilo. E aí você vai aumentando gradativamente os seus objetivos até chegar naquilo que você sempre sonhou. Então, começa de pouquinho. Não tem mil reais na conta? Pensa primeiro fazer os seus primeiros 100 mil reais e aí você vai escalando. Tem link na conta? Tem link na conta? Tem link na conta? Tem link na conta? É R roads, né. Ah, não. Agrisar Jesus другиеrica. Me watched Ele in! E aí eu vou pegar as John pass substância 충 foreigner,